Você sabe qual a importância da ética nos meios de comunicação? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Uma das principais razões para a importância da ética na comunicação é a construção de reputação e credibilidade. Quando práticas éticas são adotadas, há uma seleção natural de que os assuntos ou temas discutidos são confiáveis e merecem, ao menos, respeito. Fortalecendo relacionamentos duradouros e leais. Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Para conversar conosco sobre o tema de hoje, que é ética na comunicação, trouxemos Gilson Aguiar, que é mestre em História e Sociologia. Ele tem carreira ministrando aulas em colégios e universidades e também autor de livros sobre Sociologia, Antropologia, História e Filosofia. Convidado já anunciado, me resta te convidar para permanecer conosco e que os assuntos abordados hoje possam nos auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento está começando! Esse é o programa Comunidade do Conhecimento que você acompanha pela rádio e TV Universitária Unicesumar. O estudo da ética visa descobrir o que está por trás do modo de ser e de agir dos humanos, enquanto procura restabelecer regras do que é bom e do que é mal. A importância da ética está exatamente nesse saber o que é certo e o que é errado, enquanto indivíduos e sociedade. Para melhor falar sobre o assunto, converso agora com Gilson Aguiar, que é mestre em História e Sociedade e tem longa experiência como professor em sala de aula e colégios, universidades e muito mais. Gilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade do Conhecimento. Queria te agradecer um monte pelo convite, uma honra estar aqui. A apresentação, acho que já disse boa parte do que a gente vai falar. Discutir ética é uma coisa complicadíssima, nos dias atuais é complicado, porque eu vou até aproveitar a tua introdução. E eu também já ia iniciar perguntando o que seria ética. Sobre essa coisa do bem e do mal. Mas se você faz a pergunta, daí eu respondo. Mas eu queria, antes de saber dessa parte do bem e do mal, que é muito interessante, eu queria saber o que é ética. A ética, ela é na origem dela, para nós que somos ocidentais, a nossa civilização ocidental, aquilo que nos compete na nossa civilização, como que eu chamo de sentido orientador da ação. A gente tem um paradigma no pensamento ocidental, que é o eu, o ser. O eu é uma construção mais recente, mas o ser, o estar no mundo. E a gente não está no mundo sozinho. Por mais que alguns acreditam que estejam no mundo sozinho, mas nós não estamos no mundo sozinhos. Então você tem a relação com outras pessoas. Você tem o convívio com um grande número de pessoas. E as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm uma interferência na condição de quem você é, vamos dizer que as pessoas interferem na sua vida, as suas ações refletem na vida dos outros. Então você tem uma conjunção de sentidos e relações no qual você está envolvido, que tem consequências, tanto das pessoas com a gente, como da gente com as pessoas. Diante disso, nós precisamos criar em algum momento da civilização ocidental, e isso é bem nosso, na nossa angústia da existência coletiva, por mais que a gente é um indivíduo, a gente está com todo mundo, mas a gente está sozinho ao mesmo tempo, de criar um princípio norteador. Por isso que eu gostei da tua introdução. A gente tem que criar uma maneira de decifrar o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o coerente e o incoerente. Só que isso é muito difícil de definir. A gente tem alguns princípios de moralidade, tanto é que quando surgiu moral e ética, surgiram muito próximas, uma romana, a Morales e o Etos, o grego, a ideia é fundamental de que existe um valor que a gente quer preservar, moral, tem coisas que a gente quer preservar, mas, ao mesmo tempo, esses valores nem sempre são permanentes, eles mudam. E, dependendo da situação que você está na sociedade, o valor que você, por exemplo, defende, pode não ser o valor que eu defendo. Aí nós dois estamos num conflito de princípios morais, mas como nós nos devemos comportar eticamente? Tem algumas tramas disso, vou dar alguns exemplos. De repente, você é uma médica, você está lá num pronto-socorro, atendendo uma pessoa, chega alguém acidentado, que precisa urgentemente de transfusão de sangue. O pessoal que está com você fala, doutora, vamos fazer a transfusão de sangue? Aí chega a família da pessoa e fala, mas ele é de uma religião que não pode fazer transfusão. Pelos princípios morais e religiosos dele, a transfusão de sangue é algo que é considerado ruim, mal. Pô, mas você é uma médica, você fez um juramento de que você preserva a vida, está uma vida ali, você tem condições técnicas, objetivas de salvar. Está tudo pronto para salvá-lo. Aí você está num dilema ético. O outro tem um princípio moral. Devo preservá-lo porque é uma escolha dele? Devo aceitá-lo? Não, não devo aceitar. Devo passar por cima disso e preservar a vida. Então esses conflitos são difíceis de você conciliar. Em alguns momentos, esses conflitos podem parar na justiça. A gente pode começar a discutir qual é a intenção do sujeito na ação. Então a complexidade que a gente tem da preservação da vida, até onde a vida deve ser preservada. Uma discussão pesadíssima. A eutanásia. Eu tenho o direito de estar numa fase terminal da minha vida, não tenho mais solução, estou sofrendo muito, muita dor. E eu não quero mais sentir isso. Eu tenho o direito, é como diz Kikger, que é um pensador existencialista. Na beira do penhasco, eu tenho a sensação de que eu posso cair. Mas eu também tenho o sentimento de que eu posso pular. Claro, eu de repente, o vento me empurra, alguém vai lá e esbarra, cair. Não foi uma vontade minha, cair. Mas objetivamente, eu também posso escolher pular. Quando a gente está com a nossa vida, que é nossa, que a gente está sempre na beira do penhasco, com aquela dor enorme, passando uma situação crítica, sofrendo muito com uma doença, posso pular? Tipo, eu quero pular. Essa discussão da ética, ela é muito delicada. Por isso que a ética é sempre a ação pautada no sentido. E a moral é o princípio de valor, que pode ser orientador de uma ação ou não. E isso muda. Dependendo do contexto, vamos dizer que os princípios de valores que a gente tem podem mudar na ação. E aí, como é que você vai ter uma conduta ética? Então, a ética é uma dinâmica constante de um ser humano em sociedade, que precisa criar princípios de ação. E isso lhe gera, às vezes, angústias, conflitos. E como que a gente consegue, no nosso dia a dia, fazer essa separação ou mesmo juntar as duas, que é a moral e a ética, que é muito complicado, né? É linda a pergunta. A ideia que a gente tem é que existe a funcionabilidade das coisas para as quais a gente está envolvido. Então, vou pensar a falar de professor, né? Eu sou professor há muito tempo. Então, eu penso que, como professor, tem princípios que norteiam a minha ação, da qual eu tenho gente na minha frente que tem uma necessidade de compreensão melhor, de entendimento melhor, de uma reflexão maior, de explicar melhor um determinado fato, de demonstrar melhor, através da ciência, como é que eu posso observar determinados fenômenos. Isso implica em ter um comprometimento com o que eu tenho que fazer. Essa é a minha ação ali. Então, esse é o meu princípio norteador. E as pessoas que estão ali, por mais que, às vezes, os alunos não querem isso, eles estão ali para aprender isso. Então, existe um compromisso e um contrato entre o que eu quero, o que eu tenho que fazer e o que o outro espera de mim. Se você observar, numa família tem isso, né? Tem o pai, mãe e filhos. Existe um comprometimento da ação dentro de uma organização mínima, que é uma família, que você tem ações e relações que implicam hierarquia, implicam em sentido de propósito, porque estamos família, o sentido do porquê, quem deve ser, em determinado momento, orientador do que deve ser feito. Também tem a parte das suas vontades, né? Exato, que aí você sempre sabe que há um limite entre a minha vontade que pode esbarrar numa hierarquia que preserva a família. Você não pode querer aniquilar com a família, por mais que, claro, a vontade que você tenha pode não ser a vontade que o seu pai e sua mãe tenham, ou que o filho seu tem em relação a você. Mas há um princípio de responsabilidade. Se você, o filho, fala, eu quero ir para uma festa no final de semana, e teu pai fala, não, não porque a gente não tem dinheiro, não, porque a gente tem outra programação, não. Há um conflito. E nesse conflito, há um elemento hierárquico de manutenção da ordem, que é o princípio de garantia de que a família continue unida. Você vai falar assim, ah, dane-se, eu vou de qualquer forma. Claro que o elemento agente de autoridade vai usar recursos para isso. Falar, ó, tudo bem, mas você vai com que dinheiro? Porque dinheiro eu não te dou. Eu tento te castrar de alguma forma para fazer você obedecer a esse princípio. Em determinado momento, esse conflito pode se resolver com isso. Tipo, ninguém tem que ir ao extremo, né? Minha mãe e meu pai me dão essa orientação, diante dessa situação posso, o dia que eu tiver a minha própria grana, meu próprio emprego, eu vou onde eu quiser. Alguns conseguem entender, né? Isso. Aí é um princípio de hierarquia de valor. Veja, né? Nesse momento aqui, eu tenho vontade, mas tenho uma autoridade acima de mim da qual eu tenho que respondê-la. Não tenho condição econômica de poder superá-la. Não devo fazer isso porque teria um conflito, teria consequências. Logo, eu não faço. Sim. Eu obedei isso ali. Claro que se você mora sozinha, você está morando com outra pessoa e você banca a sua própria vida, eu falo, eu vou em tal lugar. O princípio de defesa disso é um princípio teu. Já não implica mais em outra pessoa. Aí você não tem mais hierarquia de obediência. Aí o contexto já é outro. Então, veja, se em algum momento obedecer era o melhor a ser feito com a família, em outro momento obedecer pode ser uma escolha tua ou não, porque você está em outro contexto. Então, essa mudança é fundamental. Uma outra comparação importante. Você... Tem gente que vai... Você está com fome. Você entra num supermercado e vê uma... Morrendo de fome, você vê uma pacotinha de batatas Ruffles, com as batatinhas assim. Aí você fala, puta, que vontade de comer uma batata. Aí você pega a batata, põe a mão no bolso, está sem grana. Você fala assim, tá, né? Vamos... Pessoa A. Ponto. Não, deixa quieto, né? Estou sem grana, vou segurar a minha fome, deixa isso aqui, não é meu, não me pertence. Eu não vou fazer isso. Aí o outro fala assim, cara, eu vou levar isso aqui, mas ele olha, tem uma câmera de vigilância, uma câmera de segurança. Que droga, eu vou deixar aqui porque... Cara, você pega, entendeu? Essa é a segunda ação. O primeiro fez porque tem princípios. O primeiro tem, não precisa nem ter a câmera, ele não faria. Ele não faria. Não tenho dinheiro, eu não vou levar. Eu não vou levar. O segundo, pensou em levar, mas uma punição, uma consequência, mas ele não fazer. E o terceiro pode pensar, não tenho grana, tenho vigilância, mas vamos arrumar um jeito de levar. Então veja, as necessidades existem. São princípios éticos que a gente chama sempre assim, quero, querer eu quero. Devo fazer? Devo fazer? Eu tenho princípio, valor para fazer? Então quero, devo. aí o terceiro elemento, eu posso fazer? É permitido fazer? Em cima dessa hierarquia, é que a gente estabelece fazer ou não fazer. Então por isso que a gente tem que sempre pensar que conciliar a moral, conciliar a ética é o mínimo necessário para que a gente possa criar condições de funcionabilidade das coisas, de garantia que as coisas funcionem. É quando eu estendo a mão para você e você me estende a mão me cumprimentando, eu estou fazendo uma ação e esperando uma reação sua. quando eu trabalho com o princípio de valor e ética, eu trabalho com esse valor. Quando a sua mãe fala não faça, você como mãe fala não faça e o seu filho faz ou não faz, mas você fala não fazer em cima da autoridade que você espera que ele obedeça. Quando isso acaba, a desordem está instalada. Aí a ética e a moral desaparecem como princípios norteadores, principalmente o valor moral e o sentido da ação que eu estou praticando que é ético. E essa parte de ética e moral, a gente estava falando de família, isso tem que ser plantado desde a infância, né? Sim, e é um exercício hoje cotidiano muito difícil quando você pensa, né? A família, né? A família foi durante muito tempo a instituição sagrada de constituição dos valores sociais. Então você aprendia na família. Às vezes eu brinco muito com os meus alunos, né? Eles falam assim, ah, professor, a família é um núcleo importante da sociedade. Eu falo, olha, a família do seu avô, a família da sua avó, eu concordo, a sua família, ela já não expressa a mesma importância na constituição do valor do indivíduo. Ah, mas por que, professor? Como assim? Eu falo, veja, a família dos nossos avós, uma coisa básica, o filho nascia, ele passava muito tempo com a mãe e com o pai. A mãe lavava, passava, cozinhava, cuidava da criança, dava os primeiros cuidados. Então as primeiras relações que você estabelecia, é sempre, as relações que você estabelecia eram com as pessoas da sua família. Está claro? Quando você tem um filho hoje, você acabou de nascer, você leva para a pré-escola, entendeu? Pré-escola, babá, Exatamente. Ele vai viver com outras pessoas, vai viver com outras crianças que não são efetivamente do mundo doméstico dele. Então olha que coisa louca. Você está apartado de uma instituição que antes você não tinha como se livrar que era família. Você tinha que viver com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, ou talvez com a sua avó. eles eram as primeiras pessoas com quem você constituía uma convivência. Hoje, você nasceu, você vai conviver com pessoas dos elementos externos. Isso vai se consolidar e vai se expandir. Então a família deixa de ser o eixo principal da formação moral, da formação ética, da formação da conduta. Por isso que muitos, muitos filhos olham para os pais e pensam, tá, eu não quero ser igual ela, igual ele. Eu não sei o que eu vou ser, mas eu não me vejo sendo uma coisa que ele já foi. Eu não vejo uma continuidade, eu vejo às vezes uma ruptura, às vezes uma ausência. Então a gente tem um princípio de valor, que antes a família era vital na construção, que hoje não é mais ela. Então as pessoas ficam meio assim, ah, a família está em decadência, a família está em mudança. A família deixou de ser uma obrigação constante, contínua, para ser uma opção afetiva. Você imagina, nossas avós devem ter, talvez, vivido, sem gostar dos nossos avós, muito tempo, mas elas não podiam se separar. Hoje a gente pode, a gente pode manter filhos e ter vínculos afetivos com outras pessoas. E isso também antigamente, né, casamentos arranjados, enfim, de diversos. Exato. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, que está muito bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta. Estamos batendo um super papo sobre ética na comunicação e nós estamos falando sobre família, éticas, moral, né, esse apanhado. Nós falávamos isso, que antigamente, nossas famílias, os avós, tinham casamentos arranjados, ficavam com eles, às vezes, justamente por não gostar, mas tinha essa questão moral, familiar, que isso era imposto para eles, né? Sabe uma coisa importante nessa relação com a família? É que você tinha uma coisa que era o patrimônio, né? Então a gente tinha muito casamento para o patrimônio, porque o casamento de arranjo era muito isso, né? Ah, você é minha filha, vou casar você com o filho do compadre e tal, eu tinha algumas propriedades e posses, o compadre também tinha, então a gente unia, através do casamento, a perspectiva, tanto eu quanto o meu compadre, que seria o seu sogro, que eu queria casar com o filho dele, uma maneira de a gente agregar posses. Independente se você ou rapaz gostasse um do outro, não. A gente acreditava na prevalência da família como um núcleo sustentado em cima da propriedade. Hoje, a gente tem filhos mais tarde e a gente pensa, às vezes, né? Às vezes você está com o teu parceiro, você fala assim, que a tua parceira fala assim, poxa, vamos ter filhos? Vamos. Talvez já é uma decisão afetiva. Nós estamos bem no relacionamento, a gente não está, diante desse relacionamento nosso podemos ter filho, a tua vida profissional e a minha encaixa uma criança, não encaixa. Olha só o que virou o filho, né? O filho virou uma escolha construída dentro de uma possibilidade que nós geramos. Então ele não é mais uma natureza. Ah, se casaram, vocês vão ter filhos, por mais que algumas pessoas cobrem isso. Sim. Ah, se vocês casaram, claro, vocês vão ter filhos. Não, você fala, não, eu vou ter filhos se eu quiser. Então isso muda o sentido ético da constituição familiar. Então o que que sai de cena? Sai de cena o patrimônio, não vou me separar dela porque temos um patrimônio. Então eu saio de cena o patrimônio e entra em cena a afetividade. Sim. E por que eu estou com você? Por que eu tenho meu filho? Por afetividade. Por isso que até juridicamente, na norma, hoje a família afetiva deve prevalecer sobre a família consanguínea. Se eu tenho relações afetivas estáveis, saudáveis, que me fazem bem dentro de um ambiente doméstico e por mais que não sejam com as pessoas consanguíneas, pai e mãe de sangue, irmãos de sangue, isso deve prevalecer. Então isso é importante. Então eu mudo o princípio da ética, da minha conduta em relação ao outro. O que que é a minha conduta de respeito em relação ao outro? A conduta de respeito em relação ao outro é o meu sentimento. É a minha afetividade. É a demonstração de carinho. Antes era a questão patrimonial. Independe de eu gostar de você ou não, nós temos que construir um patrimônio. Nós temos que obedecer aos nossos papéis porque nós estamos fazendo um investimento patrimonial. Então o que você sente, o que eu sinto, não importa. Agora isso mudou. Vamos sair um pouquinho da parte familiar. Eu queria falar um pouquinho na parte de trabalho, ética e moral. O quanto são necessárias essas questões, tanto ética quanto moral, na parte de trabalho, de pessoas e relações. Eu vou pegar a comunicação, que é uma coisa que você faz e eu faço. Sim, né? Ultimamente você está fazendo mais que eu. A comunicação, que é um trabalho, quando você tem essa ruptura das relações que a gente comentou, domésticas, familiares, a gente passou a viver mais um mundo externo, a gente passou a ter uma intensidade de plataformas de comunicação. Porque antes a gente sabia dentro de casa, era o saber daqui. As coisas eram mais de canais que entravam na nossa vida privada. Ou folhetins diários, né? Não sei se talvez os avós eram assim, a gente vai assistir televisão, ou seja a televisão todo mundo junto. Então, o canal de comunicação em plataforma eram poucos, eram de um uso comum, todo mundo usava. E a velocidade da comunicação do que chega, chegava numa velocidade mais menor e numa quantidade menor. Então, você tinha um tempo que a gente chama de digerir a informação. Isso criava certos princípios importantes na hora de comunicar, que era a seletividade. Isso, num princípio de valor moral e ética, é muito importante. Que é a seletividade. Tipo, os princípios do qual eu tenho de escolha são poucos. Então, isso me implica ter um vagar mental para pensar assim. Mais rapidamente, eu penso, né? Causa e efeito. Se isso daqui está acontecendo, se eu tenho essa informação, eu posso associar essa informação, eu tenho tempo para pensar isso, né? Se a gente pensa que essa coisa é simples, é complicado. Se aconteceu isso aqui para mim aqui, então eu tenho um tempo para pensar o que isso tem a ver com isso, o que isso tem a ver com isso, o que isso tem a ver comigo. Era muito importante que a comunicação antes, ela implicava, por ser um pouco mais lenta e ao mesmo tempo numa quantidade menor, ela era mais focada na relação que a gente estabelecia com aquilo que estava sendo informado. A gente tinha tempo. E até mais informativo, né? Exato. É como eu falo para os meus alunos, eu tenho agora um aparelho, um smartphone na mesa. Eles estão na sala de aula com aquilo. Quando eles, todos eles estão plugados ali, então eles estão presentes fisicamente, mas eles não estão presentes com atenção. Então eles consomem aquilo o tempo todo. Eu falo, mas se você tinha que se comunicar um tempo atrás, há 30 anos, você tinha que ter ficha telefônica no orelhão, você tinha que sair da sala de aula, você tinha que fazer uma escolha, eu fico aqui na sala, eu vou lá no orelhão, quando eu chegava lá está aquela fila de gente usando, eu tinha que ter paciência de esperar um por um usar para poder usar e não seriam usados do estilo privado, é você olhar e aquela fila ouvindo você falando o telefone e te olhando assim, quando é que essa mulher vai parar de falar para poder usar o telefone? Ou vai rápido aí, tá vendo? Exatamente, então veja, na hora que você pensava assim, eu quero falar com fulano, eu quero falar com fulano, você pensava 10 vezes se você ia, aí no final você desistia, você falava, não, acho que vou perder a aula, o trabalho que vai dar para ir até lá, não vou, hoje, é fácil. então veja, o princípio de valor da comunicação mudou e aquilo que eu comunico encharcou, encheu, então eu passo a ter uma relação de empobrecimento da reflexão da informação porque ela é muita, eu tenho muita, ela chega muito rápido e a minha capacidade humana de compreender aquilo de uma maneira mais calma, complexa, selecionar, isso sim, isso vale a pena, não vale, demora muito, as pessoas falam, a gente tem que ser seletivo, concorda, a gente tem que ser seletivo com o que escuta, mas a gente tem uma quantidade de coisas que a gente tem informação que chega a ser cansativo, ao ponto que você tem que ser seletivo o tempo todo, aí você colocou no início da nossa conversa uma coisa que eu achei maravilhosa, a ética, ela era um princípio de você olhar para certas pessoas que tinham comportamento e a ética foi assim, eu vou acreditar porque é ela que está falando e ela é uma pessoa que eu confio, hoje, ao mesmo tempo que eu confio em você agora, aparece uma outra pessoa, eu abandono você, abraço outra pessoa que abraça outra pessoa que abraça outra informação, eu já pego isso aqui como verdade, já jogo contra aquilo ali sem entender, mas isso aqui é uma verdade. Não fideliza nada, né? Nada, e nada é feito do tipo, isso é verdade mesmo? Eu parei para observar que isso é fato? Ou eu estou criando uma ilusão em cima disso? Então, a gente começa a viver um mundo onde a superficialidade da diversidade detona a ética, urge, a gente não espera nem das pessoas serem éticas, a gente espera que as pessoas pensem minimamente no que elas estão fazendo. A gente hoje implora para as pessoas na comunicação, olha, para e pensa no que você está fazendo, é uma birra que eu tenho muito grande. Na comunicação é assim, a comunicação tem que ser neutra, a gente tem que ter neutralidade, tudo bem, a neutralidade, a isenção, é o respeito para os dois lados da informação, se eu vou ouvir o lado A, eu tenho que ouvir o lado B, perfeito. Desde quando a gente não tenha esse bombardeio de informação que banaliza qualquer lado. Eu não tenho dimensão do porquê que eu estou ouvindo A, do porquê que eu estou ouvindo B. Antes, a comunicação tinha esse tempo, eu já não tenho mais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ela ficou mais estética do que ela é de conteúdo. E diante disso, a gente está mais na aparência do que na essência. E como que é para você, que também é comentarista da CBN Maringá, essa parte da comunicação ética e moral? Uma coisa importante, na minha condição como colunista na CBN e da vida que eu desenvolvo profissionalmente, mesmo em sala, a gente não pode mais, nesse país, dar informação sem contextualizar qualitativamente as pessoas. Ah, a gente tem que dar informação pela informação. A gente está contribuindo para o emburrecimento humano. Ah, a gente tem que falar os fatos e ponto. Para quem não consegue refletir minimamente sobre o fato, isso não tem significado nenhum. Olha, você tem uma ideia. Quando eu trabalhava na CBN como âncora e depois, ainda hoje, isso acontece na emissora, você vai no site, você pega lá 10 reportagens. Vamos pensar que sete delas falam sobre questões importantes, orçamento do governo, desemprego, fala sobre as questões que envolvem a política pública, a ocupação do espaço urbano, coisas importantes, coisas importantes. E se três delas tiverem cenas de violência, falando do atropelamento com um vídeo que mostrou não sei o quê, fulano que bateu de moto que não sei o quê, descreveram algum tipo de detalhe de um homicídio, as pessoas encharcam, vem, 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 10, 20 vezes mais do que as outras reportagens. Por quê? Não é que as pessoas vão refletir sobre a violência, as pessoas estão preocupadas com a violência. Não, as pessoas querem um espetáculo da tragédia, elas querem o sentimento efetivo de ver a dor, é quase que um instinto humano que saboreia a violência. Então, esse ser humano é o ser humano com quem você se comunica. Se você não formá-lo, se você não informá-lo, você vai constituir uma sociedade de pessoas estéticas, agressivas e minimamente racionais. Aí a ética não funciona, porque a pessoa perdeu o parâmetro, entendeu? Isso é perigoso. E as pessoas têm que entender, aliás, vocês que estão à frente de trazer essas informações, saber realmente lidar e mostrar a ética e mostrar o que está acontecendo de uma forma concisa, certa, porque o que mais vemos aí hoje em dia é você entrar num qualquer tema, título aí, e você olha e você fala não é possível que isso aconteceu. Sim. Não. Sim. Não. Porque a pessoa, ela é imediatista. Antes de dar uma informação, ela escreve qualquer coisa e deixa, joga na internet para que tenha likes, engajamento, e depois ela te dá uma informação completa daquilo que aconteceu. Então, é importante demais as pessoas, né, que estão à frente da parte da comunicação e que mostram e dão informação para as pessoas entenderem a parte ética e dar a informação correta. Vou pegar um dado que você colocou que eu achei muito legal. quando você fala assim, as pessoas que estão pegando a informação e jogando rapidamente na rede. Tanto é que o lance é assim, eu quero ser o primeiro a andar. Isso. Eu quero, eu achei legal o que você falou, eu quero os likes, eu quero as visualizações, eu quero as pessoas curtindo, é isso que me importa. Agradeço ao professor Gilson Aguiar, que atua em mentorias focadas no crescimento de pessoas e empresas, que nos brindou com uma aula maravilhosa e excelente falando sobre liderança, ética e moral. Relembrando, pois nunca é tarde para pedir o seu apoio, acompanhe e curta os nossos programas nas redes sociais. No Instagram e no YouTube, acesse TV Unicesumar. Assista, curta, compartilhe e esse gesto nos ajuda muito para que possamos cada vez mais estar ao seu lado. Ficamos por aqui, até o próximo Comunidade do Conhecimento. Comunidade do Conhecimento. Comunidade do Conhecimento. Comunidade do Conhecimento.